E tamo de volta com mais Total War Dynasties. E bom, terminamos a campanha com Príamo e com Haddad da Babilônia, né? Agora chegou a hora de testar mais um personagem, Agamemnon. Então vamos lá. Eu provavelmente vou estar trazendo uma facção grande agora, né? No caso, Agamemnon. E vou estar trazendo uma facção menor. Ainda não sei qual facção menor eu vou estar trazendo. Se eu vou trazer uma facção grega ou se eu vou trazer uma facção como o Cimério, sabe? Provável que eu traga uma daqui de cima. Ou talvez a Etiópia, aqui no Egito, os Cuxitas, no caso, né? Seria interessante. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Egeu. Agamemnon, rei de Micenas. Agamemnon deseja ver seu nome difundido em toda a Egeia e além, derrubando seus concorrentes troianos. Por mais que seu foco seja dominar os campos de batalha, com controle superior em logística e a ajuda competente de seu irmão Menelau, ele também não se deterá perante nada para estabelecer sua influência e acumular glória em seu nome de todas as maneiras possíveis. O Menelau está no jogo, então, né? Meu mundo está legendário. Eu fiquei pensando se o Menelau estaria no jogo, mas ele vai estar porque a Esparta que fica aqui ela é conquistada pelo Agamemnon. Então o Menelau com certeza estará no jogo como um general. Assim como o Pares e Heitor estão na mesma família, né? Vamos ver as unidades dele aqui. Horrível. Rui. Ok. Ok. Ele tem unidades agressivas, né? Com pouca armadura. Só que quem tem bastante armadura são as unidades como lanceiros e machadeiros, provavelmente. Os outros têm pouquíssima armadura. Ele tem carruagem de escaramuça, que é ok. Vamos ver aqui no resumo. Quanto mais recurso, maior influência. E parece que diferente do Príamo, que precisava de menos influência, ele precisa de muita influência, né? Ele depende de ter alta influência pra ter recurso. Interessante. Unidade de projétil tem alcance curto, mas ele tem muita velocidade e muito dano corpo a corpo. O comando dele faz ele ganhar item. Entendi. E ele constrói monumentos de forma barata. O efeito passivo dele faz com que estruturas principais e monumentos tenham efeito barato. Interessante. A corte solicitação não custa nada. Ou seja, eu posso fazer fofoca e depois solicitar algo de graça. Ele adora Zeus. Acho que o legado que eu vou fazer vai ser o de Atreu, né? Provavelmente. Eu não fiz o legado de Atreu com o Príamo. Vamos lá. Sem perder mais tempo. Os prédios dele parecem que dão influência e satisfação, né? E o de bronze e o de comida são diferentes. Pelo que dá pra ver aqui. Tem umas paradas que são produção de comida e bronze é diferente com ele. E infraestrutura também. Raio de reforço, movimento de terra. Isso aqui acho que tem que ser feito em todas as províncias, tá? Estradas de Damokoro. Isso aqui ajuda a construir tudo em todos os lugares. Isso aqui vai ser muito bom. Simbora. Traga a glória a Mecenas. Simbora. O que é isso? O que é isso? Agamemnon Agamemnon Will not have it He will humiliate his foes in battle And will enforce his kingship Upon them This he welcomes Just as much as the season's crop And cattle He will then seek to impose His peculiar sort of unity Even further Across the waters Where Mycenae has often tried to gain a foothold Troy has bitter memories of this It will resist by any means But others may welcome it Some lands Though still fractured Have yielded to Achaean advances before Mycenae will use the opportunity To present itself As a benign Strong sovereign Any who would serve them Might be spurred the tensions And misfortunes Growing across the region The sea lanes of trade and prosperity Have long bound our disparate lands together Though now I fear Mycenaeans and others May seek to misuse them In their rush to conquest Who knows how far they could reach Maybe As far as the shores Of my own Kemet Agamemnon is determined to restore His people's fading luster He would burnish the bronze Of his Mycenaean domain He would blind and buffet All who oppose his ambition His single-mindedness Is as sharp as the tip of a spear Pointing ever forward Ok Então Agamemnon é bem diferente do Primo Não apenas ele quer exercer o controle sobre Quer exercer a influência dele por aí Como ele também tem os probleminhas dele aqui em volta Eu acho que eu vou ter que me indispor com vizinhos Logo logo Deixa eu ver aqui Pilos eu acho que não Deixa eu ver Mas Itaca Por estar em guerra com coríntios Os arcádeos não gostam muito da gente Provavelmente eu vou ter que tomar essa região Porque tem ouro Essa aqui que tem madeira Provavelmente eu vou ter que tomar Atenas Eretria Essas ilhas aqui terão que ser nossas Muito provavelmente esses caras me odeiam Tá deteriorando Eles me odeiam um pouquinho Vamos dar uma olhada nos prédios aqui Como eu tinha pensado A fazenda dele é diferente da fazenda normal Só que demanda bônus Tem que ter bônus por alta influência Para poder gerar mais comida É a única coisa que ela tem de diferente Aqui Aqui eu vou fazer uma província produtora Não vou fazer Não vou fazer esse prédio aqui não Que bufa recrutamento não Eu vou fazer Eu vou fazer uma província que faz Mão de obra aqui Mas pera aí Primeiro deixa eu ver um negócio aqui Esses prédios dele aqui são importantes Vamos fazer isso aqui Que bufa a construção de entrepostos E eu ainda não vou fazer nenhum entreposto Só no próximo turno Porque aí é menos 20% Deixa eu vir aqui na outra província Olha o mouse zoado Aqui em Esparta Eu acho que eu vou fazer um prédio de recrutamento Deixa eu ver Eu preciso fazer o salão de recrutamento em Esparta Provavelmente campo de prova Salão de recrutamento Vai ter que ser prédio de recrutamento na fronteira mesmo Influência aqui já é alta Deixa eu ver Até o negócio de madeira dele é diferente É tudo diferente com o HM não Os prédios especiais de Fabricar recursos Vamos fazer o campo de provas aqui Pronto Esparta vai ser uma província militar Royal Decree Tempo de construção Eu acho que eu vou vir até Ouro não né Não vale a pena Legitimidade em batalha Ele ganha muita legitimidade Eu acho que eu vou subir aqui Eu vou pegar XP Eu vou pegar reposição E vou pegar a comida aqui Renda de alimento durante a prosperidade Crise e colapso Isso aqui vai ajudar bastante Isso aqui vai ajudar com comida no começo Eu acho que eu não vou estar fazendo entrepostos Pelo menos não na Não em Como é que é o nome? Não na Acaia Vou estar fazendo na Lacônia primeiro Vamos lá Eu preciso de pedra aqui Eu acho que eu preciso de um de cada Pelo menos Um para cada deus Eu vou estar guardando pedra agora Para poder construir Coisas aqui Olha só Menelau Menelau O rei dos cornos está aqui com a gente Interessante Ele começa fraquinho né Olha isso Ele começa muito fraco Eu provavelmente vou estar pegando com ele Atacar com força total Vou fazer a mesma build com a Gamenon Olha isso aqui Supervisor de cerco não presta Eu vou estar pegando presença regia E vou estar pegando amado por Zeus Essas habilidades aqui Precisa de Precisa de fortitude e de Presença Ok Agamenon Agamenon já começa com uma parada boa aqui Vamos estar pegando com ele Isso aqui para conseguir Tem espólio e tudo mais Deixa eu ver a árvore genealógica Ele tem um filho Orestes E uma filha Ifigênia Por que o Menelau Não está na árvore genealógica Eu acho que é porque Eles são primos Não é Acho que é porque Eles não são irmãos São primos Provavelmente Vamos vir aqui Vamos atacar esse cara aqui Com esses dois exércitos aqui Olha só Nós temos as agaeiros Bem roubados aqui Nós temos um Guarda do Palácio Que eu pretendo que viva Bastante tempo Como eu tinha dito São unidades rápidas Com pouca armadura Esse tem bastante armadura Mas não tem escudo E ele é pesado Mas eu acho que ele pesado Tem uma investida Ele tem uma investida boa Então ele deve ser Ele deve ser mais rápido Do que Do que a maioria Das unidades Mesmo ele sendo pesado Ele tem Imune à psicologia Ataque de flanco Aprimorado Trabalho em bronze A armadura dele é melhor Ótimo Ok Bom Vamos lá Dois exércitos de choque Contra um exército defensivo Aqui Simboeiras Olha só Vamos lá Nosso primo Vem por aqui Eu tô Eu fui abençoado Com a neblina Galera Nós fomos abençoados Com a A fog aqui Neblina Isso vai nos ajudar Um pouco Vem aqui Você pra cá Você pra cá Esse machadeiro aqui Vem pra cá Menelaus e Agamem Não fiquem aqui no meio Os inimigos estão vindo pra cima Eu acho Vamos lutar contra eles Sem nenhuma Sem nenhuma Sem nenhum problema E vai chover Tempestade Logo em seguida Vamos se posicionar certinho Pra não fazer merda aqui Porque tem muito lanceiro lá E arqueiro Eles estão na colina Eu acho que se a gente vier pelo mato aqui A gente pega eles na porrada Que eles morrem rapidinho Os arqueiros Talvez não possam nos ver De dentro do mato ali Pelo que eu tô vendo Eles não podem nos enxergar Vamos vir aqui Eu acho que eu posso vir Com metade do exército pra fora Outra metade Dentro do mato Não tem problema Ah, eu não vi o Agamemnon Em batalha, né? Olha a guarda real, galera Olha o Agamemnon O homem é parrudo, cara Agamemnon Ele usa um cetro, né? A arma dele é um porretão Cadê primo? Olha o Menelau, cara Olha o Menelau no meio das árvores É porque tá neblina, né? Aí não tem como ver direito Muitas das animações, é Muitas das armaduras, né? Parece que dentro da árvore tem sol Olha, isso é engraçado Dentro da árvore tem sol Mas fora tem a neblina Esse cara Acho que isso é um problema gráfico, não é? Não é normal isso aqui, não Aqui esses caras vão atirar na gente Eu não tenho o que fazer Não tem nada que a gente possa fazer aqui Vamos deixar esses caras aqui tomando tirinho Aquela travada que não pode faltar Deixa esses caras tomando tiro aqui Não tem problema Não tem nem o que fazer agora Vem pra cá Vem pra cá Sobe aqui Vem pra cá você Vem pra cá você Acho que eu vou vir pra cá agora H&M não vem pra cá Aqui tá dando certo Vamos vir aqui Atira aqui Lanças Bate no general inimigo pelas costas aqui Eu batei aqui no meio, vai H&M não bate aqui Beleza Aqui tá matando todo mundo Nossos H&M aqui Os fundeiros não aguentam Pleixada Não aguentam lança Nas costas né É a maior vantagem que a gente tem Pronto, aqui já era Cercamos aqui de todos os ângulos Agora vem pra cá Agora vem pra cá Aqui morreu tudo né Fica seguindo aqui E você vem pra cá Espada Sheen Vamos tacar lança aqui no meio Com os caras Tá indo lá Tá pegando lá Tá pegando lá Tá pegando Tá pegando Ó, 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 ó Olha isso Bastante lança né Beleza, acho que tá bom Vamos tentar matar o general inimigo agora Ganhemos Vamos lá Deu certinho Os lanceiros inimigos não aguentaram nem o choque das porradas aqui Vamos matar o general deles Eu quero finalização violenta Eu quero fatality Eu quero fatality Aê, boa, matamos Vamos acabar com todo mundo aqui Parece que nossos guardas do palácio mataram bastante gente 74 Mataram bastante guardas do palácio, hein Acho que acabou aqui Maluco Olha isso Essa animação é dele? Essa animação é única? Eu não me lembro Dessa animação Caramba, bem É bem foda ela, né 9% de cura é bastante, não é? Mas eu não preciso de 9% É o seguinte Corinto tá logo aqui Mas tem o exército do inimigo aqui Eu poderia atacar logo agora Seria uma estratégia sábia, não seria? Mas vamos vir pra cá com o Agamemnon Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a recrutar Eu vou começar a recrutar com o Agamemnon Não tem unidades muito boas em Micenas Talvez em Esparta Eu tô aqui pensando Eu posso vir pra Esparta com Menelau E recrutar pra poder fazer a batalha de Corinto Eu acho que eu dou conta Vamos ver aqui Ao invés de invadir e perder tempo aqui E num cerco que vai Não vai ser fácil esse cerco aqui Quer dizer Vai ser fácil Mas eu não quero invadir Corinto agora, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar dois lanceiros Com esse cara aqui Com Menelau E vamos fazer uma emboscada aqui Nesse inimigo aqui Será que é uma ideia inteligente? Vamos vir aqui pro matinho Vamos lá Eu quero que o inimigo me ataque aqui Eu acho que ele vai me atacar Eu tenho quase certeza Vamos lá Vamos lá Caramba Ele atacou Tirinto, cara Ele passou do meu lado Ele passou do meu lado Salva Vamos tentar fazer a defesa de Tirinto Vamos tentar fazer a defesa de Tirinto aqui Caralho Do meu lado E a gente não conseguiu Interceptar ele Olha Cadê o inimigo Ah, mano Ele deve estar no meio das árvores Cadê o inimigo? Ah, tá aqui Puta merda Vamos vir pra cá Eu pensei que o inimigo fosse dar a volta, cara Agora o jogo me sabotou bonito aqui, hein, galera E você pra cá Vem você pra cá, lanceiro Vem você pra cá Eu não vou chegar a tempo Eles vão invadir a cidade antes Provavelmente Não, eu fui sabotado agora, tá? Eu fui extremamente sabotado aqui Eu vou tentar cercar os caras aqui Por vários ângulos Mas eu não sei se eu vou conseguir ganhar essa merda, não Eu só não sei se eu vou usar esse general em batalha, cara Eu acho que eu vou ter que usar o general Não tem escolha, né? Eu não tenho escolha Não posso me dar o luxo de deixar o general parado aqui Ele tem machado, né? Ele tem um dano alto O dano dele é alto pra caramba Não pode deixar parado O general inimigo é lanceiro Isso é bom pra gente Cadê o outro? Nossa, olha, demora, cara Pra chegar aqui Vamos lá Eu vou charjar aqui Melhor coisa que eu faço aqui Aquela travada que não pode faltar Olha só, cara É na travada que é emocionante, galera É na travada que a gente discorde Se a gente vai ganhar ou não As coisas não estão muito boas aqui Mas... Dá pra ganhar isso aqui Olha só, cara Não pode travar, não Não para de travar, velho Vamos lá Eu não vou... Cara, eu não posso ficar de costas Pra esses caras aqui Ah, eles vão embora? Ok Eles ficaram... Eles foram embora, cara Ok, vamos vir aqui Com o nosso general aqui, então Os caras vazaram Olha isso Vamos expulsar o inimigo ali Ah, matamos o general inimigo, cara Que idiota Vamos meter pedrada ali dentro Beleza Conseguimos aqui Expulsamos um, dois Tem esse cara Esse cara que eu não sei se ele vai embora, né Vamos mirar nele aqui Não sei se ele vai embora Vamos ficar esperando aqui na rua O cara vir dar a volta aqui É o jeito Morre Não vai pegar, cara Tá longe Ah, eles estão tomando tiro, né É complicado Dá o disparo aqui Maluco, o lanceiro não quer ir embora, não O cara não quer ir embora, não, galera Quer ficar pra sempre aqui Vamos chargar esse cara aqui com o nosso lanceiro Esses caras não vão aguentar Ó, travada que não pode faltar Travada boa Beleza Beleza Ganhamos o charge de lanceiro daqui Eu acho Caralho Um aniquilou o outro aqui Ah, correu Boa, correu Voltamos pra correr aqui Vamos lá Os caras não vão embora aqui não Olha isso Vamos sair daqui com o nosso general Não é possível, cara E ninguém vai embora nessa merda aqui Vamos lá Charge de volta aqui Vai Vai tomar um charge pesadão agora Não tomou charge nenhum Tinha unidade lutando ainda, cara Os caras não saíram do melee, não Ah lá Olha isso aqui Vou charjar aqui Charge esse lanceiro aqui Pronto Deixa o general cuidando desse cara aqui Ou não, né Olha isso, cara Que isso Vai embora, filha da puta É muita Pouquinha barrinha Por que você tá aqui? Não faz sentido, cara Aê Beleza As pedradas estão chegando aqui em cima Mas A mira dos caras é a mesma que a do idoso Uma hora vai Ok Agora a gente ganha essa merda Vai ganhar no charge, eu acho Pronto, cercamos aqui o cara Boa Fugiu Mata a comitiva do general inimigo agora Tá vindo mais um lanceiro ali Impressionante, cara Cara, esses fundeiros aqui não vão matar ninguém desse jeito, né Eles até conseguem acertar aqui os caras aqui, mas Meu amigo, impressionante Vamos vir aqui Vamos vir aqui Eu prefiro fazer isso aqui e arriscar tomar um charge do que ficar lutando eternamente ali Machadeiro ganha de escudeiro, não é possível, né Eu acho que a gente ganha de escudeiro aqui Olha os caras dando a volta aqui Por que que vocês estão dando a volta? Posso saber Eles vão tomar muita pedrada da gente aqui Se o jogo deixar a gente acertar Vamos lá Virou de costa, filha da puta Ó, 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 ó Tá funcionando Tá funcionando isso aqui Vamos vir aqui Caralho, ninguém vai embora, cara Ninguém vai embora Os caras não vão embora O meu general tá vivo, né Ó, o cara tá dando a volta aqui, cara Olha isso Ai, filha da puta Vamos vir aqui, ó Ó, 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 ó Pedrada agora nas costas Esses caras Se esses caras não fugirem, a gente tá fudido aqui Meu amigo Um lanceirinho enchendo o saco, capturando tudo Não vai morrer ninguém Não é possível, cara Eu só preciso derrubar um ou outro aqui, cara Nossa, que agoniante Tá morrendo ali, tá morrendo A gente tá ganhando aqui, por algum motivo O general inimigo não foge Porque o jogo é troll, né Esse jogo é sensacional Esses caras aqui também não morrem Porque o jogo decidiu Que eu vou perder essa batalha Não é possível, cara Na moral Assim, cara Esses fundeiros têm a mira A mira de uma velha cega Não é possível, cara Eu tô segurando aqui, cara O general tá segurando os caras Eu acho que é porque a gente tá conseguindo o kill Né Os machadeiros tão matando os caras Aí eles não tão fugindo Os nossos caras Mas aí vai ser foda Vamos acelerar essa merda aqui Vamos lá Mete pedrada nos caras ali Eles vão tentar vir pra cima Agora vai tudo morrer Agora sim Agora tá matando E você pra cá E vem você pra cá Se eu conseguir chegar a tempo De segurar os dois cantos ali Eu ganho Acho que eu não vou conseguir chegar a tempo, não Foi uma boa batalha, né Pelo menos eles não vão tomar de nós A cidade aqui tão fácil Vai ser uma batalha de atrito Essa merda aqui Ó, tamo ganhando A barrinha tá indo e voltando aqui Agora não tem mais o que fazer não, cara É segurar aqui até acabar Vamos ver Ó, recuperamos uma Recuperamos um Olha só, ganhamos É nossa Uma unidade nossa voltou A gente tá ganhando Bota esse outro cara pra fugir aqui Esse lanceiro aqui É nossa aqui, galera Se a gente conseguir vir pra cá Com os fundeiros A gente ganha Cacete Esse lanceiro nunca vai embora, né Filho do Maega, cara Vai embora, doido A gente vai capturar ali em cima O recurso A gente vai voltar a ter moral Ah, meu general morreu Puta merda Bom, pelo menos Pelo menos a gente segurou O tempo suficiente aqui Ah, é vitória, cara Quase que a gente perdeu essa batalha, né GG Vitória, Cadmena Tome Que vergonha, hein Que vergonha, Corinthians Perdendo pro Pro general Da cidade Pro guardinha Aê Ele passou duas vezes por dentro Do meu território aqui Isso é engraçado Ele passou duas vezes por dentro E ele não trigou a emboscada Vamos acabar com ele aqui Acirrada Vitória acirrada Acirrada, bicho Eu não vou perder nada, né Caramba, acirrada Eu perdi um pouquinho só de vida É bem injusto isso O negócio de vitória acirrada Beleza Temos oito Temos oito unidades agora aqui O turno já passou Aqui em Micenas Eu já posso fazer Um entreposto mais barato Deixa eu ver 160 Então vamos lá Não sei se eu faço Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um refúgio de guerreiros Porque de vez em quando Eu posso conseguir Umas unidades especiais E vou fazer comida aqui Aqui em Tirinto A mesma coisa, né Zeus Isso aqui E não sobrou mais nada Bom, deu pra fazer Bastante coisa Pelo menos Vamos fazer um cerco A Corinto Ah, dá pra invadir Vitória acirrada Acho que não, né Vamos lutar, né Nada de vitória acirrada, não Salva Eles têm alguns arqueiros Nós temos os agaeiros Que vão deletar os caras Lanceiro Que vão segurar A linha de frente E os boys Os garotos As milícias Eu vou mandar pelas costas, né Vamos lá E vamos lá Os repostos chegaram por aqui Eu acho que eu consigo Vim por aqui com o Agamemnon E fazer um estrago aqui O Menelay, ó Não tem como passar por aqui Não, né Não O Menelay vai vir por aqui O pessoal dele também Eu vou vir aqui com o Machadeiro Esses caras aqui Eu vou vir aqui pra frente Com o Agamemnon Pra gente poder ajudar O nosso primo ali Irmão Eu vou meter lança Nesses caras aqui, né Ou eu taco o Machado Acho que eu vou fazer o seguinte Vem aqui Eu não quero que vocês atirem Sem a minha ordem, tá É melhor assim Se eu deixar eles atirarem Sem a minha ordem Eles vão fazer cagada Eu prefiro que os lanceiros aqui Ataquem aqui Esses caras aqui Ah, lança jovens Não conseguem lutar Em combate prolongado Isso é uma vantagem Que a gente tem Em relação Em relação a esses caras Vamos vir aqui Com esse maluco do Machado Aqui Se o jogo destravar Vamos lá Charge aqui Pronto Lanceiro Lanceiro Os arqueiros Junto a esses caras aqui Talvez eu deva dar a volta aqui Não sei Vamos ficar bem aqui Não tem como pegar os arqueiros Lá no fundo É impossível, né Vamos enxarjar aqui Esses caras tem a formação De falante, né Não é das melhores Mas eles tem Vamos ver aqui Aqui eu tô passando A gente tá grindando Aqui os caras A gente tá matando Os caras aqui Tá morrendo tudo aqui Eles não tão aguentando não Eita, o cara batendo no vento De vez em quando Acontece essas merda, né O cara dá um golpe no vento Será que eu consigo Esmicar Esses caras aqui Por aqui Eu acho que eu consigo Passar esses caras Por aqui, ó A formação dos caras Já ficou meio torta Pronto Ganhamos aqui, ó Posição Arjun Freak Amac Axis Spear Trains Ready At your command Forward Ready to serve Axis Caralho, o cara me pegou aqui O cara pegou o H menor aqui, maluco Vamos pra cá Parece que eu morri aqui com o H menor, cara Ó, tô tacando o lance aqui, tá funcionando E eu tinha esquecido dos carinhas ali Tinha uns carinhas que Que eu podia ter Atacado ali E eu esqueci de mover eles, cara Vamos ficar aqui Aqui a gente chargeou pelas costas Escapou aqui O H.M. não tá vivo Esses caras aqui tão tomando... Ah, pronto, acabou GG Fica aqui você Como eu tinha dito, é... Esses caras são tão roubados, esses H.E.R. E eles são tão rapidinhos Que dá pra fazer umas estratégias bem escrotas aqui Vão vim aqui Vão vim aqui Vão vim aqui Você charge aqui Os caras, os canelinhas Os caras tudo com sandalinha Beleza, mata tudo aqui Aqui não volta mais Esses caras aqui não voltam mais Pela travada que não pode faltar Vem pra cá você Boa Trained and ready To glory Hungry for glory Move up Medaleiros For victory Make me proud Shaffling, prepare Esse cara da guarda real Parece que vai morrer Eu acho que ele não vai morrer Tomara que ele não morra Opa Ó o cara aqui Vamos charge Todo mundo aqui Na porrada Ó aqui Mais um lanceiro aqui Vamos vim pra cá Cadê o O Menelau aqui Vamos ter que dar a volta aqui Já que Não teve como fazer o certo ali Caramba Três Tinham três generais Isso é uma impressão minha Eu jurava que tinham três generais Mas era impressão minha Vamos vim pra cá Vamos dar a volta A gente vai conseguir aqui Toma lança nas costas aqui General GG Conseguimos aqui Ó, ó, ó Tudo a queimar roupa Ataca pelas costas aqui Vocês vim pra cá Deixa eu ver O Menelau E os lanceiros Vem tudo pra cá O Agameno não pode morrer Galera Então vem você pra cá ajudar Vem pra cá agora Cerca aqui Não morra Agameno Você vai cria Por merda Eu vou te matar Para parar Essa incessante Rattel Feitos Beleza Destrua o fogo No movimento Não se torna Beleza Aqui eles não vão chegar Esses lanceiros aqui Vão ficar presos Vamos lá Machadada nas costas Nossa, toma Toma Aê Agora sim Ganhamos Aê Foi uma boa batalha Tomamos a cidade De Corinto Seifizão Matamos dois generais Tome O porrete do Agameno Arrancou braço Essas animações São interessantes Vamos lá Occupy Como eu pretendo Ter muita influência Com o Agameno Eu acho que Pilhar Não é uma boa ideia Corinto É nossa Oh Vamos melhorar Micenas Porque tem prédios Aqui importantes Influência Legitimidade Satisfação Influência Eu acho que Eu vou fazer Isso daqui Corinto Corinto Já tem Já tem tudo Que é importante Aqui Pena que está Nível 1 Pena que Corinto Está level 1 Ambos os irmãos O Paron de Little Eu acho que Eu vou pegar O leão É importante Pegar Renda Saque Influência Tudo isso Vai ser importante Mas depois Eu vou direto Para cá Até pegar 13 Nível 13 Aqui Menela Menela Os Potas Ele falava isso Menela Os Potas Quando escolhia ele Parece que mudaram O dublador Do Menela Galera Com a impressão Minha Vamos pegar O escudo Ágil Aqui Mais velocidade Menos acúmulo De fadiga Eu acho que mudaram O dublador Do Menela Tem quase certeza Deixa eu vir aqui Vamos pegar Dois lanças Jovens Eu meio que Unifiquei Essa região Deixa eu ver Quem me odeia Itaca Tá de boa Comigo Os Beós Me odeiam Provavelmente O Ajax O Ajax Provavelmente Me odeia Atena Me odeia mais Atena Me odeia Acho que O próximo Passo É tomar Atena Atenas Atena Quem é que tem pedra Apantes Arcadius Vamos Ganhar Minha Atena Vamos pegar pedra Com ele Quatrocento De pedra Por Deixa eu ver Quanto bronze Ué Não é o Ulisses O governante Desses caras Não era pra ser o Ulisses O governante Dos malucos Ah não Itaca É outra facção Não é Itaca é aqui Cefalônia Eu tô confundindo Ah Deixa eu ver Eu vou fazer Mão de obra Aqui Fazer mão de obra Aqui Mão de obra É muito Importante Ah Vamos fazer o piroco De legitimidade Aqui O monumento Egeo Ah Aqui sobrou Bastante Bastante Recursos Aqui Esse prédio Aqui é maravilhoso Esse prédio Aqui de Escritório De administração Caramba Eu posso fazer As coisas Na velocidade Muito boa Aqui Eu tenho dois exércitos Mas eu não tenho necessidade De ter dois exércitos No começo Tá muito fácil Esse começo Aqui Atenas é uma cidade Grande Mas ela tem pouca guarnição Seria fácil Tomá-la agora Aí eu tomaria Eretria E Caristo Mas eu preciso De ouro Também Será que não Seria bom Tomar a região De Egeo Embora esses caras Estejam Os Arca... Ah Eu tenho Eu tenho Trade com eles Tanto os Arcádios Quanto o Ítaca Eu acho que eu vou Tomar Atenas Primeiro Então Atena Eles são sozinhos Eles não tem aliados Quer dizer Eles tem pacto De inagressão Com Abantes Eu acho que eu vou Destruir esses dois Né Eu destruo esses dois Aqui E a... O avanço Vai ser Bonitinho Deixa eu ver aqui Laconia Cefalonia Acaia Eu acho que com Esse personagem aqui O Menelau Vai ser mais fácil Tomar os lugares Ok Eu já ganhei bônus Com Zeus Vamos lá Agamemnon Agora é um devoto De Zeus Talvez eu devia ser ali Pegar o bônus Vamos vir aqui Enquanto o... Menelau Vem pra cá Menelau Oito Oito Dá pra ganhar Não dá pra atacar Agora Mas dá pra ganhar Vamos pegar Uns fundais Fundais Deixa eu ver aqui Isso aqui seria bom Né Olivas Renda de alimento Mão de obra Um templo De Zeus Também Seria bom Deixa eu pensar Eu não vou construir Militarismo Vamos fazer Olivas Mão de obra Ele dá um pouco De tudo Essas olivas Aqui Cítera Vamos pegar Nível Alto Com Cítera Esparta Já pode Recrutar Unidades boas Na real Não Pera aí Vamos fazer Recrutamento Ah não dá Precisa de madeira Oh Xê Eu preciso De madeira Quem tem madeira Pra mim Adesia Quando as palavras São honestas E verdade O passado Não importa Ó o Ulisses Ulisses Tá velho Cara Ele tá com Aparência De velho Deixa eu ver aqui Luz então Ulisses Vamos pegar aqui Eu não sei se eu pego Pátio de tiro Eu acho que eu vou pegar Isso aqui Área de treino Pra pegar as unidades Mais fortes Da facção É a melhor coisa Que eu posso fazer Aqui em Esparta Eu não vou fazer nada Não Aqui em Acaia Eu vou fazer Recurso A minha influência Vai ficar 100% Por muito tempo Não vou precisar Fazer nada Aqui Talvez eu faça Uma torre Aqui Ah Lembrei Um forte Um forte Seria uma coisa Estratégica Nessa região Aqui Não seria Deixa eu ver Talvez seja bom Fazer um forte Aqui ó Aqui embaixo No caso Em Sítera Vamos fazer um forte Aqui E aí a gente Entope de unidade Depois Se precisar defender No futuro Né É uma cidade Posteira Vai ser difícil Defender Sítera Então no futuro Tem que entupir De forte Aqui Vamos fazer Esse campo De agrupamento Aqui Eu tô achando Que Não Não precisa Não precisa Tô viajando Não precisa Não vou precisar Das unidades Não Vamos fazer Mão de obra No começo Pra melhorar Mão de obra Nessa região Aqui Aqui em cima Em Porinto Vamos só fazer Produção mesmo Não vai precisar Fazer muita coisa Não Pronto Menelau pegou O buff Agamenon pegou O buff Aqui Talvez eu devesse Voltar aqui E pegar dois lanceiros Né Vamos vir aqui Tem arqueiro Também Arqueiro Interessante Arqueiro São mil vezes Melhores Como eu vou Fazer cerco Eu prefiro Pegar três Arqueiros Vamos lá Arqueiros Aqueles O meu acordo De permuta Acabou com os caras Aqui Mas eu vou Refazê-lo Eu não quero Que esses caras Me ataquem Do nada Vamos lá Eu não estou disposto A entregar Muito ouro Então eu aceito Receber menos comida Só pra manter O acordo Olha a nossa produção De pedra Mil De pedra Quem quer pedra? Esses caras Aceitam pedra Deixa eu ver Que nossos Tá lá Do outro lado Eu queria ser Amigo deles Eu acho que eu vou Oferecer pedra Pra esse cara Aqui Vamos fazer Outro Outro 100 de pedra Por Deixa eu ver 50 de ouro Não tem né Acho que ele não tem Nem ouro Vamos lá Vamos recuperar O ouro Que a gente Deu pra ele Pronto Assim a gente Não fica desfalcado Com ouro Um personagem O pôr de nível Interessante Pega aqui o bônus 11 unidades Eu vou vazar agora Não vou nem pegar Nada de cura Vamos vir direto Pra cá Vamos atacar Atena Vamos lá Ataca Atena Atenas Essa batalha é nossa Vamos fazer o cerco Não precisa nem se preocupar Eles vão atacar a gente No campo de batalha Vamos lá Tirinto Eu posso melhorar Esse prédio aqui Agora em Tirinto Ou posso melhorar Corinto Pra pegar Bônus de Construção Deixa eu ver Aqui Comida Bronze Pedra Ouro Tudo aqui é bom Acho que eu vou fazer O tempo de Zeus Pronto Tudo aqui é recurso bom O tempo de Zeus Vai ser melhor Em Esparta Eu vou precisar de Legitimidade Pronto Faz o piroco E eu já peguei O que aqui Poseidon Poseidon dá bônus De alimento Madeira Imunidade A Desgaste É um bônus É um bônus Interessante Mas eu não quero Ter Talvez Com Ulisses De Deus Seja Poseidon Mas com esses aqui O Deus Vai ser Zeus Deixa eu ver Vou só passar o turno Daqui a quantos turnos Eu libero O legado Acho que é no turno nove Vamos lá Aquiles quer pedra Em troca de comida Ele está pedindo Muita pedra Por seis turnos Aquiles Aquiles Eu posso te dar Quinhentos Aquiles É o melhor Que eu posso fazer Ou quatrocentos Acho que eu posso Te dar quatrocentos Aquiles E aí você me dá Pouca comida Beleza Deixa eu ver Quatrocentos Por quatrocentos Aquiles Aí Dá pra vassalar Não Não Eu virar vassalo Não Deixa eu ver Vamos tirar isso aqui Vamos pedir mais comida Do Aquiles Pronto Agora sim Aquiles Eu aceito aí Nada Ah Maldito Um exército De oito Vieram aqui Eu vou recuar Eles tinham um exército Cara Fudeu Mano Olha pra onde O Menelau recuou Galera Olha pra onde Esse animal Recuou Por que não recuou Pra cá Eu nunca vou entender Uma coisa dessa Tá Eles tem lanceiro Pra caralho E arqueiro Pra caralho Talvez dê pra ganhar Mas é um talvez Assim Uma Eu acho que não dá Mas vamos tentar Cara Menelau Burro Por que você recua Pra cá Menelau Tomara que morra Na moral Então galera Eu voltei a merda Do save Eu me senti Sabotado E injustiçado Aqui nessa merda Eu botei a batalha Eu obviamente Perdi a batalha Mas eu matei Um dos generais Mas mesmo assim Não vale a pena não Cara Cara Não faz sentido Galera Era pra porra Do Menelau Recuar pra cá Por que ele recuou Pra cá Pro buraco aqui Faz algum sentido Lógico isso Faz algum sentido Não faz sentido Nenhum Cara Só é burro Aí Vamos lá Ao invés de invadir Que nem o idiota Como eu fiz Eu vou Declarar guerra Contra Atenas E vou Ficar saqueando Ali Pronto Vem pra cá Fica saqueando Pega o H-Man Traz pra cá Vamos ficar Junto aqui Se eles atacarem A gente São dois exércitos Que eles vão peitar E eu tô saqueando Aqui Quanto que eu tô ganhando Comida Pedra E madeira Tô ganhando XP Também Vamos lá Vença Quatro batalhas Olha só Eu vou ganhar Trezentos de ouro Trezentos de ouro É importante Ávido É um buff Também é bom Mas eu prefiro Ganhar trezentos de ouro O cara Bronze e ouro Vamos lá Os caras Não tão vindo pra cima Tem oito aqui Tem seis ali Eles tão recrutando Eles tão fazendo Aquela palhaçada Que é Eles vão estacar Eles vão fazer Doomstack Eles vão fazer Os famosos Doomstacks E do nada Vão atacar A gente Daqui a pouco Esse lugar aqui Que é o refúgio de guerreiros Ele pega Povos do mar Galera Unidade de povos do mar Então É muito bom Ter o refúgio de guerreiros Na nossa cidade Eu vou ficar com O refúgio de guerreiros Ali o máximo Que eu Que eu puder Pelo menos Eu não pretendo Trocar o refúgio de guerreiros Deixa eu ver Pra pegar isso aqui Tem que ter mão de obra Eu acho que eu vou fazer Mão de obra aqui Pronto Mão de obra Vai crescer As cidades Muito rápido Vamos melhorar Isso aqui Tudo pra Tudo pra poder Desenvolver Esparta Bom Menelê Menelê O corno Vem pra cá Pra perto Ó Vem pra cá Pra perto Vamos botar o Agamemnon Aqui atrás No modo Ambush Emboscada Qualquer exército Que vier pra cá Vai sofrer as consequências E o que que eu ganhei aqui? Ah Divindade Porra Vamos lá Simbueiras Aê Emboscada Funcionou Perfeitamente Perfection Mata Cabeças rolarão Morre tudo logo Eu vou pegar Cura Uma Progression Os caras De Knossos Querem Trade Comigo Eu não sei Se eu vou fazer Vamos fazer Mas Vamos fazer aquele negócio Eu não vou dar toda a minha pedra Não sou idiota E eu também não quero toda a comida deles Né E 500 e pouco Tá bom Como eles estão longe Eu vou meter a faca Vamos lá Ok A emboscada Foi muito bem sucedida Vamos pegar aqui Vou pegar o bônus de leão Já posso pegar? Hum Já posso pegar Ira de um leão Perfeito Esse cara O pôr de nível também? O pôr de nível também Vamos pegar aqui É o seguinte Né Um turno Pro buff de Zeus Acabar Vamos vir pra cá Pra esse lado aqui Vamos vir pro meio do mato aqui Com o Agamemnon Eles vão ter que atacar a gente Eu vou emboscar de novo Esse exército de 11 garinhos aqui Deixa eu ver aqui Ganha uma auxiliar e uma unidade No exército do líder da facção Vamos pegar Vamos testar o comando do Agamemnon Um Deus Entre os homens Execute minha will Eu posso recrutar uma unidade agora Mas eu tô sem dinheiro No caso Mas eu ganhei um auxiliar Power And glória De auxiliar foi esse Que eu ganhei Ah, foi uma consorte cananita Olha só Legal Então Então faz assim É uma É uma passiva bem legal Porém o outro bônus É mais interessante O bônus passivo O bônus onde eu não fico Eu não uso Eu já começo como É quieta, né Custo mais baixo Ahn Eu vou reivindicar Essa posição aqui Pronto Exércitos espalham Influência Maior velocidade de movimento Isso aqui vai ser muito melhor Pra mim Perfeito Ahn Mas permuta com Itaca Olha Pedra por madeira Eu prefiro Eu não tenho madeira, cara Desculpa aí, mano Ulisses Foi mal, Ulisses Ahn Mas Eu vou deixar por enquanto Eu não vou fazer trade Porque eu preciso de recursos, né Ahn Deixa eu melhorar Esparta Como sempre Mas primeiro Vamos ver aqui em Tirinto Tirinto Precisa melhorar rápido, né Ahn Isso aqui precisa ser feito Só que isso aqui Tem que estar nível 2 Vamos lá Melhora Esparta Vensa 4 batalhas A melhor maneira de vencer É fazendo emboscada, não é Acredito que seja A melhor maneira de vencer Vamos lá Aê Olha Não atacaram a gente Impressionante Tá bom Dá pra lutar, né 10, 12 aqui 11, 1 Acho que dá pra lutar Eu acho que a gente consegue lutar contra esses caras aqui Se a gente atacar bem ali na frente O foda é a cidade, cara Atenas Eu não queria lutar contra toda a guarnição deles Posição na corte vaga Ah, vai continuar a vaga Não tem ninguém pra colocar aqui Ahn Vou focar, custa caro, hein Ahn Vamos tirar pontos desse cara que tá aqui em cima Bom, vamos tirar do Heitor Ele tem muito mais do que eu Vou tirar desse cara aqui Não, ele tem 82 Vamos tirar do Heitor, vai É o seguinte Ahn Esse cara aqui São fracos demais, cara São exércitos bem merda Bem fracos Vamos vir aqui pertinho Olha só Dá pra lutar Vamos lá Salva Essa será a super batalha No começo é tudo unidade Eu tenho vantagem por causa dos meus escaramossadores Que são preciosos pra caramba Parece que o exército inimigo tá bem aqui Ah, ele tá bem ali, ó Vamos vir aqui Agameno e o pessoal dele A gente tá meio mal das pernas aqui Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui com os lanceiros Arqueiros Arqueiros vêm aqui Vocês vêm pra cá pro meio Se eu demorar pra vir pra cá A gente não vai conseguir lutar Eles vieram tudo do mesmo lado, cara Normalmente eles Se juntam em um canto Ah, tem um merda ali sozinho, né Esse era o cara sozinho Que tava sozinho ali Mas normalmente os caras se juntam Tudo num canto só Eles vão tentar vir pelo lado aqui Não vão conseguir Eu vou ganhar desses caras aqui Vamos vir pra cá Oh porra de mouse Vamos se aproximar aqui devagar Eu dou movimento pro boneco O boneco fica tudo torto Vem pra cá Enquanto o Menelau vem pra cá O Agameno Fica de boa ali Tem um cara vindo aqui Eu tenho que me preocupar com esse merda Vindo aqui Senão eu tô fudido Aquela travada aqui Não pode faltar, hein Vou mirar aqui no meio Sem medo Oh, caralho Ae, pronto Parou de travar do nada Tem uns caras atirando na gente aqui, cara Vamos vir aqui Meter lança ali no meio Não tem o que fazer aqui Vamos vir direto aqui Mata aqui Mete lança aqui Só deu pra tacar uma lança aqui nesses caras Vamos vir aqui Ó o cara aqui Ó o filho da puta aqui Vamos pra cá Vamos mirar nos generais ali Conseguimos Ó o filho da puta Fundeiro Fundeiro tudo louco aqui Vou mirar ali Ó o Agameno Tomando porrada Tomando tiro Atira aqui pra não matar Se não vou matar o Agameno Vem pra cá você Aqui a gente ganhou Vem pra cá você Vou atirar nesses caras aqui, maluco Atira aqui Atira aqui Ataca aqui Aqui a gente tá ganhando aqui Ataca aqui Ataca aqui Maluco Conseguimos fazer uma Blitzkrieg aqui É isso mesmo Conseguimos fazer uma Blitzkrieg aqui Vamos lá Quase que o Agameno Não foi morto nessa brincadeira aqui Arqueiro Vem pra cá Aquela travada que não pode faltar Vem pra cá você Boa Benelau Ganhou aqui Benelau The King of the Bulls O Rei dos Polos Vem pra cá Esses espadachinhos aqui São rápidos Melhor coisa Não peraí Agameno Não ataca aqui não Vamos meter Vamos dar o disparo Disparo reto aqui Espera esses malucos virem pra cá Aqui, aqui, aqui Ataca aqui O inimigo tá indo e voltando ali, né Não vai mais voltar A gente vai ganhar Boa Aqui a gente tá atirando nas costas Esses caras aqui Tá matando tudo Aê Não tem travada que me sabote aqui, cara Não tem travada que me sabote aqui Ah, tipo D Ganhamos essa batalha Bonito Ganhamos Ateniense Ateniense Ah, ele é ateniense Ele sabe Várias línguas E ele dá a bunda Caramba Eu matei Um dos generais Só Que eram os reforços, né Foi uma ótima batalha Vamos curar geral aqui Legitimidade alta Caramba, tô ganhando 18, cara 18 de legitimidade Já, já Vou desafiar o primo Pra guerra civil É o seguinte O inimigo agora tem problemas Deixa eu ver aqui Ah, Atenas tem reforço? Ah, não Ah Eu acho que eu posso ganhar desse cara aqui Eu posso acabar com ele agora Vamos pegar o bônus aqui com Com Ó, eu preciso pegar Eu preciso pegar Amado por Zeus Agora que eu tô vendo Vou precisar pegar mais um ponto Em cada um aqui Aí depois eu rusho Direto Hehehe Hehehe Vamos lá Olha só o cerco Ah Eu acho que Ou a HB não Sozinho Vence os caras Ó, continua o cerco aqui Mata esse merda aqui Com o Menelau Ó Ó Ó Tome Tome Destruindo a Grécia inteira na Broderage, galera Os gregos tomam banho de galera Os gregos tinham hábitos muito libidinosos Não julgais para não ser julgado Vamos lá Escada e torre Eu vou meter duas escadas aqui, ó Pronto Vou tomar a cidade de Atenas Aqui é o seguinte Ahn Tá terminando a construção aqui Ahn Vou fazer isso aqui pra ter legitimidade Esses prédios aqui são muito importantes Prédios principais aqui Não, peraí O que que dá mão de obra aqui Eu quero mão de obra Vamos melhorar a tirinha Mão de obra é mais importante Eu já venci três de quatro batalhas Quando vierem tomar essa cidade aqui De Sítera Eu já vou poder fazer um exército rapidinho Eu vou poder buildar o maior exército O maior exército do sul aqui Vamos passar o turno No próximo turno a gente invade Invade o território Caramba Que nossos declarou guerra contra a gente do nada, hein Babaca Cara Vocês tão vendo isso? Um exército brotou do nada Isso não é normal Isso não é normal Do nada um exército brotou aqui Bom Vamos pra saideira Vamos pra batalha de Atenas E vamos lá Eu vou invadir por trás aqui Porque eu sou criminoso E eu quero receber reforços do meu irmão Me ajuda, irmão Me ajuda Janja, me ajuda Eu vou atacar por aqui esse cara aqui Alguém aqui Você não sabe o que pode fazer em grego Você não sabe o que pode fazer Fazer um grego Tossero, faca, porrete Facão Esses caras vão vir pra cá Vão tomar muitas pedradas Pedradas gregas Pedradas travadas Aí, parou de travar Para travar, desgraça Para de travar, nojeira Aí, pronto Vou meter lança Pedra Você não sabe o que pode fazer em grego Você não sabe o que pode fazer em grego Dossero, faca, porrete Facão Os gregos são tudo viadão Não tem como vir pra cá Tem uma montanha aqui que não deixa a gente andar Interessante Olha isso aqui Tem uma montanha aqui que não deixa a gente Estranho, né? Esquisito Vamos pra cá Eu esqueci de mover os nossos araqueiros Para atirar nos outros Mas vai dar tudo certo aqui Nosso brother está chegando aqui Ô, brother Vem com a ajuda, brother Fica aqui Acho que é melhor ficar aqui com eles, né? Eles vão acertar daqui Mas cadê os caras atirando aqui? O cara não anda, mano Coitado, cara Olha isso, galera Acabou até a munição desses caras aqui Vamos falar o seguinte Vem pra cá Aqui, olha Tem um X aqui Eu não consigo clicar desse lado Ah, o inimigo está preso, galera O mapa é bugado Caramba Tem uma série de bugs no mapa, cara Que eu não sabia Com esse update O mapa é bugadão nesse lado aí Vamos meter frechada aqui Olha isso Não consigo atacar Olha isso Caramba, é muito bugado Beleza, tchau Adiú Adiú Ó, o cara largou a arma de cerco aqui Beleza Alguém vai ter que pegar aquele ariete ali E entrar Esse cara aqui está colocando a escada aqui Vamos vim aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui com os nossos arqueiros aqui Com os nossos arqueiros Arqueiros Sobe aqui também Ataca o portão Ataca o portão Portão Eu vou subir aqui, meu irmão Vou subir aqui Desativa o modo Fire at will Para esse cara poder fazer alguma coisa Aqui está dando tudo certo Vamos vim aqui com o Agamemno Abriu o portão? Abriu Perfeito Vamos lá Vamos entrar Entra Porradaria Ataca aqui Ataca aqui Você Os caçadores Eu vou deixar eles aqui Para eles não tomarem muita porrada Vamos lá Menelau Entra O rei dos cornos Entra Mata aqui Todo mundo Os caras estão atirando aqui Está pegando lá no fundo Ótimo Esses caras da Javelin Vem pra cá Os dois generais Ataca o general deles aqui Sobe na muralha aqui Que eu não quero desculpa Sobe aqui também Ótimo Os caras estão tendo hand Para atirar, galera Vamos subir aqui Para pegar os malucos na porrada Mira a lança aqui Nos caras Pronto Aqui morreu tudo Já era Ô caralho Vocês estão andando, cara Não é pra andar, não Tem um outro modelinho Em combate aqui Aí eles ficam andando É ridículo isso Não faz sentido Pronto Vem pra cá agora Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Pronto Vamos botar o modo de esparo Tá matando os caras aqui Os que estão tentando subir Estão morrendo Não estão conseguindo Vem pra matar os caras aqui Vamos lá Toma a lança nas costas Tomara que não mate Meus generais Meus generais não podem morrer Beleza Beleza Acabamos aqui Acabamos aqui com os inimigos Acabou Acabou o cerco Ou não acabou ainda Eu não acredito, cara Eles estão indo pra lá Pra cima Esse lugar não é tão ruim Pra invadir Mas porra Aê, acabou Ah, vencemos Incontestável Ó Ó Toma Ah, cabeça voando A cidade é nossa Ótima batalha Vamos lá Ocupa Ah lá Vencemos quatro batalhas Conseguimos dinheiro O ônus administrativo cresceu Não tem problema Ganhamos um ar Arco De rapina Olha Interessante Bom, galera Com Atenas dominada Eu acho que a gente pode fazer Uma nova província militar Talvez Ah, olha Olha só Já tem até os prédios aqui pra isso Perfeito Já tem até os prédios aqui pra isso, cara Gostei Bom Eu vou tá encerrando pra aqui Obrigado por ter assistido Mais um episódio De Total War Dynasty Ahm No próximo episódio A gente vai tá Continuando essa história aqui Fiquem ligados aí Eu provavelmente vou tá trazendo Facções menores Pro canal também É... Pra gente ver como é que fica Como é que ficou Com as outras facções menores Se ficou mais legal De jogar Ou não Brigadão, galera Fui! A mighty world